Hoje o programa Expo Religião está aqui em um espaço religioso de uma religião que é conhecida por poucos ou ela é conhecida por muitos, mas não se sabe verdadeiramente desde o início a história dessa religião. É a Fé Bahá'í. Fé Bahá'í é uma religião que está aqui no Rio de Janeiro também, já tem o seu espaço físico aqui no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, e nós vamos conversar com a Inaê Pinheiro. Obrigada, Inaê. Obrigada, Luzia. Vamos receber aqui. Muito obrigada. Primeira pergunta, o que é a Fé Bahá'í? A Fé Bahá'í é uma religião mundial originária da antiga Pérsia, atual Irã, e ela é para toda a humanidade e ela acredita em três pontos fundamentais, que é o princípio da unidade, a unidade de Deus, a unidade dos povos e a unidade da religião. Há quantos anos existe a Fé Bahá'í? Então, Bahá'u Lá, que é o fundador da Fé Bahá'í, Bahá'u Lá significa glória, glória de Deus, né? Então, Bahá, glória, alá Deus, a glória de Deus. Ele vem em 1817, nasceu em 1817, e aí ele trouxe a Fé Bahá'í então para a humanidade. Então, desde 1844, que teve a revelação da Fé Bahá'í, dizendo eu sou prometido de todos os tempos, e aí então a Fé vai e se difunde para toda a humanidade. E por que ela é tão pouco conhecida aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo? Pronto, a Fé Bahá'í, ela não tem clero, né? Ela não tem um sacerdócio, ela é realmente composta pelos amigos Bahá'ís que fazem parte. Então, ela tem uma parcinha administrativa, que coordena e administra toda a comunidade em âmbito local, regional e nacional. E aí, as atividades que acontecem, acontecem dentro das casas dos Bahá'ís, né? Principalmente. E também na sede Bahá'í, que é onde a gente se encontra. A sede tanto é para a parte administrativa, quanto para as partes educacionais e espirituais. Bem, então vamos ver se eu entendi. Na Igreja Católica, nós temos o padre, o bispo, o cardeal. Na Igreja Evangélica, nós temos o pastor, existe o rabino. Na Fé Bahá'í, não. É um grupo, é isso? É uma comunidade. Aqui na Fé Bahá'í, a gente não tem uma pessoa, uma figura central que a gente seja coordenado para essa pessoa e sim um conjunto de pessoas que são eleitas em âmbito local e nacional anualmente. E a Casa Universal de Justiça, que é para onde a gente se volta, que fica em Israel, em Haifa. As assembleias nacionais de cada país se unem de cinco em cinco anos e fazem eleição desse corpo, esse conjunto de membros que aí, então, traz para a gente tanto as guias como orientações para a comunidade a nível internacional. Tá. Mas isso é só aqui no Brasil ou não? É a prática da religião? No mundo, é a prática da religião. Porque Bahá'u lá, ele deixou o testamento dele, trazendo todas as guias para o filho dele, Abdu'u Bahá. Abdu'u Bahá significa servo da glória, né? Bahá glória. Abdu, servo. Então, Abdu'u Bahá, ele vem e é o centro do convênio da fé Bahá'u. Ou seja, é para onde todo mundo se volta e olha como seria ser Bahá'u. Então, a gente olha para Abdu'u Bahá e entende um pouquinho como é a vida Bahá'u. E nesses guias todos que Abdu'u Bahá também deixou, ele orienta que seja, então, feita a parte administrativa da fé Bahá'u, onde se coordena toda essa divisão entre a localidade é uma região no âmbito de um município, de uma cidade. O nacional, que aí todos os países já têm uma Assembleia Nacional. E tem a parte, então, nível mundial, que é a Casa Universal de Justiça, que cuida de todos. Tá. Aqui no Brasil, quantos núcleos vocês têm? Então, aqui no Brasil a gente tem seis regiões. Tem a Assembleia Nacional que fica lá em Brasília, né? E aí tem seis regiões dentro do Brasil que a gente faz parte atualmente do Sudeste. Então, pega Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. São Paulo ficou à parte porque a comunidade de São Paulo é bem grande. Então, a gente já entendeu a importância de ter essa outra região também. E aí, cada cidade tem um corpo, um conjunto de barrais e eles se reúnem tanto nas casas quanto nas sedes. Aqui no Rio de Janeiro, fica aqui em Copacabana. Em Niterói, também tem uma sede local. Em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, são um conjunto de famílias que se reúnem nas suas casas. Então, no Rio de Janeiro a gente pode dizer que nós teremos duas sedes, aqui em Niterói. Isso, exatamente. Perfeito. Bem, pelo que eu entendi, vocês seguem um livro. Isso. Não é isso? O livro que foi escrito e a partir daí vocês seguem a religião. Exatamente. Perfeito? Barra Olá deixou pra gente, esse é o livro sacratíssimo, né? O Kitabi Akdas. E esse é o livro mais sagrado que a gente tem, que é um conjunto de leis, de normas e também de bem-dezeres pra todos os barrais, né? Então, a gente tem sempre algum processo de estudo até pra entender quais são os ensinamentos de Barra Olá. E esse é um dos escritos de Barra Olá, né? Ele deixou tantos outros que a gente também tem as orações que a gente faz diariamente, né? As orações obrigatórias, que são aquelas que a gente seleciona pra fazer em um determinado horário do dia e da forma como o Barra Olá prescreveu pra gente fazer. Então, são vários escritos que fazem com que a gente entenda como é a vida do Barraí. Quantas orações são por dia? Então, dentro da oração obrigatória, a gente tem três reveladas, né? Que é a oração curta, que a gente faz ao meio-dia. A oração média, que a gente faz três vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e anoitecer. E a longa, que ela pode ser feita a cada 24 horas. Então, o Barraí, se ele selecionar a longa, por exemplo, ele escolhe qual o momento que ele gostaria de fazer. Existe, vocês, pra essa oração, vocês têm alguma coisa, vocês usam alguma coisa? Por exemplo, os católicos têm um terço, vocês usam alguma coisa? Isso é um outro mandamento que o Barra Olá deixou pra gente, que é o TASB, que são 95, a gente precisa fazer 95 vezes a Lohapá, né? Então, esse daqui é um com 95 contas. E a gente faz também no horário que a gente determinar, que o Barraí selecionar, a cada 24 horas. E com o TASB, a gente, é só pra realmente não perder a contagem dos 95, a Lohapá. Cada um, cada Barraí tem o seu, específico. E essa oração? É a média? Essa é uma outra, né? É uma outra oração. É uma outra, que também a gente precisa fazer a cada 24 horas. Cada um tem o seu tipo, né? Tem vários tipos. Então, a gente faz os 95 vezes e a Lohapá, a Lohapá, a Lohapá, como realmente um mantra, assim, pra gente poder obedecer ao ensinamento de Barra Lá. Você sabe que eu não posso deixar de dizer que, dentre as entrevistas que a gente tem feito, esse é um ponto comum. Exatamente. Até hoje, todos que nós entrevistamos, cada um tem um nome, o seu é... TASB, TASB. TASB, quer dizer, cada um tem um nome, mas todos têm uma forma, como se fosse um terço, pra poder fazer a sua oração. O que nos une, né? O que faz com que sejamos realmente, dentro dos princípios da fé, iguais. Então, quando a gente faz o Lohapá, a gente está se conectando a Deus, né? E isso, como é uma coisa que une todas as religiões, também, esse mantra é uma forma de você entender, olha, eu faço parte de outros também. E você sabe que as outras também fazem para se conectar a Deus, né? Exatamente. Quer dizer, como disse Gantt, somos todos flores de um mesmo jardim, somos todos galhos de uma mesma árvore. Sendo assim, tudo é verdade. Exatamente. Muito bom saber. Então, agora vamos conhecer o outro lado. Quais são as restrições da religião? Dentro do que está biáquidos, também, a gente tem a parte de proibições, sim, e também de advertências, né? Por exemplo, a gente tem a questão do alcoolismo, né? Que é proibido o uso do álcool. A gente tem a proibição do uso de entorpecentes, a não ser por prescrição médica, né? Certo. Porque um dos princípios da fé Bahá'í é a questão da harmonia entre ciência e religião. Então, a gente tem, por exemplo, 11 princípios que vão guiando a nossa forma de vivenciar a vida Bahá'í. Então, a ciência e religião é extremamente importante. Então, por mais que seja uma proibição o uso do ópio, se for do entorpecentes, se for uma prescrição médica, aquilo que vai salvar a vida, Bahá'í diz que sim, pode, né? Mas precisa dessa determinação. A gente tem algumas questões com relação a entender um pouquinho como é a sua presença dentro da comunidade, né? Não só a parte de proibição que tem no kitabiatra, mas tem todo o bem viver. Então, a parte educacional é muito importante dentro da comunidade Bahá'í. Tem a entendimento, por exemplo, de que educação deve ser compulsória e universal, ou seja, para todos, independente da religiosidade que venha, independente do gênero, né? Independente da idade. Então, todos precisam receber educação. Vestimentas. A Feba Bahá não tem uma vestimenta própria. A gente tem um símbolo, que é esse símbolo aqui, que é o máximo nome. E ele, o máximo nome, ele traz um pouquinho para a gente o entendimento dos mundos de Deus, o mundo da humanidade, o mundo dos manifestantes de Deus e aquele que nos une, que é o Espírito Santo. Tá, mas não fala sem restrição de ter uma roupa própria. Vocês têm restrição a algum tipo de vestimenta? Não tem, não temos. Não. A gente, realmente, outra questão dentro dos princípios é a importância da cultura daquele povo, né? Então, todos os povos, o mundo inteiro, são bem-vindos a se unir a Feba Bahá'í. E, assim, sendo com as suas vestimentas, com seus costumes, com a parte alimentícia, então, a gente não tem essa parte de restrição. Mas lá, a Feba Bahá traz para a gente alguns ensinamentos, por exemplo, de, ah, seria interessante a gente ter um pouco mais de alimentação com frutas, com cereais, trazendo até mesmo para que a gente se oriente a isso. É uma orientação, mas não é uma imposição. É uma orientação, não é uma imposição. Não é uma proibição, exato. Agora, por exemplo, não tem nada contra as roupas, você já falou da bebida alcoólica, que não pode, nada químico, né? Ou seja, nenhum tipo de droga e lugares. É liberado também qualquer lugar, vocês podem frequentar qualquer lugar. Então, faz parte dentro da Feba Bahá, é a parte do equilíbrio, né? Então, a gente precisa realmente entender. Será que aquele local onde eu estou é o melhor local para eu estar? Então, é um ambiente sadio, que eu possa ter o meu corpo preservado, que eu possa ter minha mente preservada? E aí, isso vai do amigo Bahá'í que esteja ali frequentando. Mas não há nenhum tipo de proibição. O que pode acontecer, de repente, é caso algum Bahá'í esteja entendendo, pedindo alguma orientação, ele pode, por exemplo, vir à Assembleia Espiritual Local, que é aquele corpo de amigos que se unem, né? Em oração até, para poder guiar a comunidade local e pedir a orientação que ele deseja, né? Mas não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, aqui é a nossa sede Bahá'í. Mas, ao longo do mundo, nós temos templos Bahá'ís, né? E aí, esses templos, não só a comunidade Bahá'í é bem-vinda, mas sim toda a comunidade que esteja ali morando em volta do templo. Perfeito. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós vamos conhecer mais um pouquinho da fé Bahá'í.